Boa tarde, na verdade eu sei da responsabilidade sim, que é sobre mim, não sobre mim, acho que o grupo todo do Botafogo, o pensamento de todos assim é conseguir um acesso e até agora a gente não conseguiu uma vitória no campeonato, então eu estou, como eu falava está tranquilo, a gente estava pensativo, acho que pensando que a gente possa conseguir uma primeira vitória, que as coisas com certeza vai melhorar ainda mais. Guaru, qual a maior dificuldade que você está encontrando? O Marcelo Veiga usou algumas formações diferentes, usou o Daniel Borges no lateral direito, o Daniel Borges no meio, próximo a você ali também, usou o Diego Pituca também ali de volante, também na lateral, você poderia fazer uma análise sobre isso? Acho que é uma dificuldade, acho que é uma dificuldade do jogo mesmo, às vezes o adversário por conhecer os jogadores do nosso grupo, sabe que é um grupo de qualidade, procura fazer uma marcação forte e às vezes a gente tem que procurar sair dessa marcação, às vezes é isso que não está acontecendo, então a gente tem que procurar tentar se movimentar mais dentro de campo, para criar espaço para os atacantes e para os jogadores do meio-campo também. Guaruno, pela polência no passado, você disputou a Série D, também começou meio como o Botafogo, ganhou alguns jogos, mas tinha uma vitória que o Botafogo ainda não conquistou. E aí depois, quando virou o turno, ela conseguiu uma arrancada e quase conseguiu a classificação, mas não conseguiu porque tropeçou nos primeiros jogos. Você consegue fazer um comparativo daquela campanha do Pernapolense com essa que o Botafogo está enfrentando agora? Não, acho que aquele jogo foi, se não me engano, a gente foi conseguir uma vitória, se não me engano, acho que no terceiro ou quarta rodada também, foi uma coisa assim. Como eu falei, a gente sabe que a Série D, a dificuldade é muito grande, mas a gente tem um grupo qualificado, a gente tem condição de reverter isso, a situação que a gente está acontecendo está passando por hoje e o pensamento é a gente fazer um trabalho forte nessas duas semanas e esse jogo contra o Vila Nova aqui em casa, a gente passou mais três primeiros pontos dentro de casa e depois sim conseguir uma boa reação no campeonato. Agora o Botafogo vai ter essa pausa aí, como você mesmo disse, jogo apenas no dia 9 de agosto, depois o jogo contra o Vila Nova, depois o Botafogo para mais 15 dias praticamente para enfrentar o Vila Nova novamente. O que você poderia falar também, apenas um jogo em um mês, como você acha essa disputa do Campeonato Nacional? Acho que todo mundo quer sempre estar jogando, não se o mundo fala em treinamento, treinamento, mas acho que para a gente vai ser bom, acho que a gente está passando por um momento difícil no Campeonato, então acho que vai ter um tempo para o professor corrigir os erros que a gente está passando, está acontecendo nas nossas partidas e praticamente vai ficar 15 dias agora, a gente vai ter uma pausa aí nesse final de semana, a gente joga no outro final de semana no dia 9 e depois mais uma pausa, então acho que vai ser bom para a gente fazer treinamento, corrigir os erros e aprimorar ainda mais as nossas jogadas também. O Guaru, a gente, nesses primeiros três jogos, foi o jogo contra o Gama aqui em Ribeirão e lá contra o Duque, contra o Duque foi onde o Botafogo até conseguiu jogar um futebol um pouco melhor em relação ao jogo contra o Craque, apesar do campo estar muito ruim. E o ataque do Botafogo também não faz gols, que essa é a maior dificuldade, o maior problema do Botafogo hoje. O que você acha? Por que o Botafogo não está conseguindo? E se essas adversidades, a Série D, também tem atrapalhado um pouquinho? Não, acho que, como você frusou bem, acho que pegamos um campo horrível praticamente para jogar e em algum momento da partida a gente conseguiu tentar colocar essa bola no chão, criamos algumas oportunidades até, mas não fomos felizes em concluir. Como eu falei, temos que trabalhar, às vezes essa coisa que a gente está procurando acontecer nos jogos, se possa aprimorar ainda mais nos jogos, nos treinos, para a gente aprimorar nos jogos, outra pergunta que não entendi o que você falou. Dessa adversidade, o gramado ruim e tudo isso, tem atrapalhado um pouco? Não, então acho que praticamente foi esse campo que a gente pegou um campo mais ruim, né? Mas a gente teve dois jogos no Santa Cruz e também lá em Brasília, com dois excelentes gramados. A gente teve um pouco de dificuldade nesses dois jogos, mas como eu falei, a gente tem que ir à cabeça, acho que a gente sabe que o campeonato, a gente tem condição de buscar essa classificação, então vamos trabalhar para isso também. Guaru, nos jogos em preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D, você foi um diferencial aí quanto ao quesito gols. Fez três gols o artilheiro do Botafogo e agora o Botafogo não conseguiu marcar. O que está faltando para o Botafogo fazer esse gol sem depender apenas do Guaru? Não, acho que não só depender do Guaru, acho que nesses jogos, na história que eu fiz os gols, a gente conseguiu criar e fazer em gols, só que esses três jogos a gente não conseguiu a vitória, a gente criou, mas a bola acabou não entrando. Acho que é isso que está sendo um pouco diferencial. Então acho que a gente está trabalhando para isso, acho que se a gente tivesse praticamente conseguido essa vitória contra o Crack dentro de casa, a situação nossa seria outra no campeonato, porque o pensamento nosso era somar fora de casa e vir matar os jogos dentro de casa, fazer os três pontos aqui. Infelizmente isso não aconteceu, mas a gente está trabalhando forte para que nós todos possamos dar a volta por cima agora. Só para fechar, Guaru, e essa pressão da torcida lá em Duque de Caxias, o pessoal até bateu boca, é uma pressão que até pelo clima que o Botafogo vive, de ter esse acesso logo, foram duas séries desde nos últimos anos que o clube não conseguiu. Acho que o torcedor ficou um pouco incomodado, como é que você lidar com isso? A gente sabe que a pressão aqui é grande, o Botafogo é uma equipe grande, então a gente sabe que essa pressão vai existir sempre, mas a gente sabe nessa pressão, a gente está tranquilo, tranquilo em modo de dizer, mas a gente sabe que a gente pode nos doar mais ainda dentro de campo, podemos criar mais, podemos conseguir mais vitórias, acho que todo mundo está ciente disso e pode ter certeza, nosso torcedor, que a gente vai lutar bastante para buscar essa classificação ainda. Guaru, nos três jogos você acabou sendo substituído, alguns no final da partida, outros um pouquinho antes do final. Como que está sendo a sua conversa com o Marcelo Veiga? Você, temos alguns dias ainda aí, praticamente duas semanas aí para o jogo do Botafogo contra o Vila Nova, você é o jogador ainda de confiança do Veiga no meio-campo do Botafogo? Eu acho que eu não tive essa oportunidade de parar e chegar a conversar com o professor ainda, mas acho que ele está fora de campo, nessa partida ele estava na bancada, acho que ele com certeza enxerga melhor o jogo de fora que a gente está ali dentro de campo, então acho que ele está procurando dar o seu melhor em prol da nossa equipe também.